Quem eu quero não me quer E quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer E ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Todo mundo vai sofrer Eu te conheci depois que a gente largou Será onde é que arrumou Todo esse ódio de mim Agora eu tô aqui No bate com o tela Abrindo a cerveja com dente Tentando te passar pra frente Quem dera Por que você não me bloqueou Por quando é te orar Só vocês eu quero ver Trocar meu celular Pro Nokia tijolão Que só vou dar mensagem Faz negação se eu ver Mais um vídeo seu sem eu Sendo feliz Certeja que a minha vida Vai dar por um tris Me mata não E a internet virou Arma na sua mão Eu vou trocar meu celular Pro Nokia tijolão Que só manda mensagem E faz negação se eu ver Mais um vídeo seu sem eu Sendo feliz Certeja que a minha vida Vai dar por um tris Me mata não Essa internet virou Arma na sua mão Agora eu tô aqui No bate com o tela Abrindo cerveja com dente Tentando te passar pra frente Quem dera Por que você não me bloqueou Por quando é te orar Eu vou trocar meu celular Pro Nokia tijolão Que só manda mensagem Faz negação se eu ver Mais um vídeo seu sem eu Sendo feliz Certeja que a minha vida Vai dar por um tris Me mata não Essa internet virou Arma na sua mão Eu vou trocar meu celular Pro Nokia tijolão Que só manda mensagem Faz negação se eu ver Mais um vídeo seu sem eu Sendo feliz Certeja que a minha vida Vai dar por um tris Me mata não Essa internet virou Arma na sua mão Essa internet virou Arma na sua mão Não fale mais do meu nome Não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece e some Se eu te ver de longe Vira cara afim Mas eu não vou mentir Se ela vai perder, eu volto Mas eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela vai perder, eu volto Ela não vai no real Mas eu adoro Ai, bebê Fala comigo Eu vou te ver de longe 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 Obrigado.